Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A função da consciência, de acordo com a suposta posição dela em face do corpo, se está fora ou se está dentro. Tanto faz você dizer que está dentro ou está fora, está apelando para a mesma referência espacial, a qual não faz sentido aqui. O mais certo seria dizer independente do corpo, transcendente ao corpo ou, como eu prefiro, metacorporal. Então, fica aqui estabelecido esse termo técnico. Estou falando de consciência metacorporal. Não é metacorporal, quer dizer, o que está para além do corpo, o que transcende o corpo, mas o que transcende, por necessidade, abrange. Portanto, o metacorporal não é fora do corpo, ele simplesmente é maior, entre aspas, do que o corpo, ele abrange um território maior do que o corpo, do que as funções sensíveis podem abranger, mas essas funções sensíveis estão incluídas nele. Porque muitas discussões que tem, sobretudo aqui nos Estados Unidos, que o vocabulário de todas as discussões é tão viciado pela terminologia científica que você sempre acaba caindo numa dessas. Experiências de consciência fora do corpo. É o termo que eles usam, mas isso realmente não faz sentido. Há, então, prossigo, dois tipos de atos de consciência metacorporais. No primeiro, o sujeito simplesmente fecha os olhos, entra num estado de relaxamento consciente em que a altividade cerebral é reduzida ao mínimo e enxerga com perfeita nitidez e precisão coisas que estão se passando fora do alcance dos seus órgãos ou sentidos, não raro a centenas ou milhares de quilômetros do outro lado do mundo. Isso chama-se visão remota. Pode acontecer de maneira espontânea ou deliberada. Em ambos os casos, implica alguma capacidade que, sendo incomum na nossa cultura, recebe o nome não muito justificado de paranormal. Então, o paranormal quer dizer que é aquilo que está ao lado da normalidade, não segue exatamente o padrão da normalidade, é uma coisa, assim, excepcional. Mas, esse conceito de paranormal é baseado no conceito de que somente a percepção corporal sensível é normal. Quando nós vamos ver que esse tipo de funções são eminentemente normais e a perda deles é que é uma coisa anormal. Essa habilidade pode ser inata ou resultado de treinamento. Não se trata de sonho ou devaneio. O sujeito permanece acordado e enxerga tudo com muito realismo, descrevendo os detalhes como se os estivesse vendo com dois olhos bem abertos. Nada pode ser mais diferente de um sonho do que esse tipo de visão. Porque, no sonho, as formas se transmutam umas nas outras, a própria continuidade da história desaparece a rompida e uma coisa se transforma em outra repentinamente. E, ao contrário da nossa percepção usual, que está rigidamente presa às condições de espaço-tempo. Quer dizer, você só pode ver o que está em um determinado lugar naquele tempo. A percepção metacorporal, a visão remota, atende exatamente a isso. Quer dizer, o que você está vendo, você está vendo dentro de um quadro de espaço-tempo que é o mesmo que você tem aqui, só que você está vendo em outro lugar. Quer dizer, você não está vendo elefantes que voam, casas que falam, árvores que tocam música, você não está vendo nada disso. Você está vendo coisas comuns e correntes do espaço-tempo normal, só que você está vendo em um outro lugar. Esse experimento já se repetiu vezes inumeráveis, com o grupo controle e todos os requintes de inspeção científica. Um caso notável... Dá para explicar um pouco a temperatura aqui? Está muito... Está um pouco de barulho. Né? É? Obrigado. Um caso notável nos últimos tempos foi o dos 47 estudantes que, em 2 de novembro de 2003, após um breve treinamento de visão remota, descreveram com seis semanas de antecedência o local e as condições em que Saddam Hussein seria encontrado após a tomada de Bagdá pelas tropas americanas. As visões foram escritas, lacradas no envelope e colocadas sobre a guarda do Dr. Herc Stockley, reitor da Atlantic University. Os estudantes disseram que o ditador iraquiano estaria num túnel subterrâneo. Ele estava. Disseram que ele estaria sujo, cansado e com aparência de mendigo, cabelo e barba compridos. Estava. Disseram que haveria apenas dois ou três partidários com ele. Havia dois. Disseram que ele teria uma arma de mão. Tinha. Disseram que ele se mostraria altivo e desafiador, mas não resistiria à prisão. Foi exatamente o que ele fez. E assim por diante, né? Os camaradas tiveram um treinamento, assim, de duas semanas, um negócio de visão extracorporal por um especialista na coisa. E depois dizem, agora vamos testá-los. As vezes vocês vão olhar e ver essa situação assim, assim, assim. E vão me dizer onde está o Saddam Hussein. Então, eles escreveram esse negócio, lacraram e entregaram para o homem. Foi só aberto depois da prisão do Saddam Hussein. O segundo tipo de visão metacorporal não pode ser adquirido por treinamento. Ocorre espontaneamente a algumas pessoas que se encontram em estado de morte clínica. No começo, definia-se morte clínica como parada de atividade cardíaca e circulatória. Hoje, existe algo mais. A parada das atividades cerebrais. Hoje, você tem condição de observar muito melhor se estava vendo a atividade cerebral ou não. Então, a morte clínica implica também a ausência de qualquer atividade cerebral identificável. Então, um paciente inerte, sem batimentos cardíacos ou qualquer atividade cerebral, desperta de repente e descreve com riqueza de detalhes o que se passava durante o seu transe, não só no quarto onde jazia, mas nos outros aposentos da casa ou do hospital, que de onde estava ele não poderia ver nem se estivesse acordado, bem de saúde e com os olhos abertos. Isso já se repetiu tantas vezes e foi atestado por tantas autoridades científicas que só um completo ignorante na matéria pode permanecer incrédulo. Os depoimentos que vêm em apêndice a este capítulo falam por si. Os depoimentos são aqueles que eu mencionei. Com base neles, podemos dar por estabelecido o primeiro termo da presente equação. A consciência não está no cérebro, não é produzida pelo cérebro e nem muito menos é limitada em seu alcance pela estimulação sensoral que chega ao cérebro. Chamarei ao primeiro tipo visão metacorporal imanente. Ao segundo, visão metacorporal transcendente. Os termos imanente e transcendente referem-se aqui não ao corpo, porque ambos são transcendentes ao corpo, mas à vida do sujeito. Um tipo de visão ocorre em vida, o outro para além da vida, vida biológica. Examinando um pouco mais aqueles depoimentos, notamos que o conteúdo das visões metacorporais não se constitui de pensamentos, recordações ou premonições, mas de percepções sensíveis. Corpos, lugares, sons, odores, atuais e presentes. Não apenas tem cognição sem cérebro, mas veem sem olhos, ouvem sem ouvidos, sentem odores sem narinas e tocam objetos com mãos que estão a milhares de quilômetros. O ser humano não apenas tem cognição sensível sem cérebro, mas sem nenhuma participação do corpo. Isso destrói por completo algumas concepções consagradas sobre a relação entre os sentidos e seus objetos. Se a consciência humana pode ter a visão direta de um objeto no espaço sem precisar de olhos, cai por terra a óptica fisiológica estabelecida, segundo a qual a visão resulta exclusivamente da estimulação da retina pela reflexão da luz no corpo sensível. Onde não há um olho, não há uma retina para captar estímulos. A luz que ilumina os objetos alcança diretamente a consciência sem passar pela retina. Na velha disputa entre as teorias ópticas de Newton e de Goethe, esta última parece ter obtido sua vingança póstuma. Se o olho pode captar a luz, diz Goethe, é porque participa da natureza da luz, mas a consciência participa dela ainda mais diretamente de um modo que o olho se torna apenas uma extensão, um instrumento da consciência, a qual pode enxergar também sem ele em determinadas circunstâncias. Quer dizer, que toda a óptica fisiológica vai ter que ser reestudada a partir deste fenômeno, porque essas visões remotas oferecem, nossa, não são ideias, não são intuições que o sujeito teve, são objetos no espaço, vistos fisicamente, no mesmo instante em que há milhares de quilômetros que estão sendo observados por outras pessoas que estão lá vivas e presentes. Eis também porque a expressão fora do corpo deve ser abandonada. A consciência jamais esteve no corpo, mas também jamais se separa dele ao ponto de torná-lo irrelevante. No caso da visão metacorporal imanente, isso é, aquela que o sujeito tem em vida, o sujeito sabe perfeitamente onde está o seu corpo, caso contrário, não teria a consciência de enxergar coisas que se passam longe do alcance dele. Quer dizer, como é que o sujeito sabe que está enxergando uma coisa que está longe se ele não sabe onde ele está? Portanto, durante essa visão metacorporal imanente, o indivíduo tem consciência do lugar onde está o seu corpo. Na visão metacorporal transcendente, já é claro que o sujeito está morto, o indivíduo enxerga o seu corpo morto e sabe que é o seu. Este aqui é um ponto em todos, 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 todos os casos de experiência metacorporal transcendente e se observa. Primeira coisa que o sujeito vê é o seu próprio corpo morto. Quer dizer, ele vê como se estivesse de cima o ambiente todo e o seu corpo morto. E sabe que é o seu. Às vezes não sabe imediatamente. Às vezes a relação posicional entre onde ele está e onde o corpo está não é muito clara num primeiro momento. Às vezes há um sentimento paradoxal tipo o que é que eu estou fazendo ali? Quer dizer, o indivíduo não está consciente de que ele morreu. Mas, ver o seu próprio corpo é assim. É uma constante em todas, 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 todas as experiências relatadas até hoje. Ora, o indivíduo enxerga o seu corpo morto e sabe que é seu. Neste caso, o corpo não está separado da consciência, pois se tornou um dado, um conteúdo dela. como é que a minha consciência pode estar separada daquilo que é o objeto que ela está percebendo? Não existe essa separação. Então, a consciência não está no corpo, mas o corpo está na consciência. Então, não tem como você falar de consciência fora do corpo. Você vê que é um vício adquirido da terminologia científica, entre aspas, contemporânea. Aqui eu resumo com um artigo que eu publiquei no Diário do Comércio. Como tem algumas alterações, eu vou ler aqui. Se você não teve nenhuma experiência de visão metacorporal imanente, nem teve a ocasião de estar clinicamente morto, para saber se então enxerga alguma coisa, há um procedimento mais simples e banal para você perceber de uma vez por todas a incorporeidade da sua consciência. Note bem, aqui eu não estou tentando provar nada, só estou tentando dar umas dicas para você perceber algo. Todos nós, em momentos difíceis da vida, já tentamos nos explicar a alguém que não quer ou não pode nos compreender. O olhar do sujeito desliza de um lado para o outro por trás de um véu opaco, sem atingir o foco do que pretendemos lhe mostrar. E como não tem foco, não consegue articular num quadro coerente o que lhe dizemos. Ele apreende as palavras e até frases inteiras, mas as esvazia de sentido ou lhes atribui um sentido impróprio, deslocado à situação. É uma coisa irritante, às vezes desesperadora. Também todos já vimos pessoas que, envolvidas elas próprias em dificuldades, não atinam com a encrenca em que se meteram, ou permanecem alienadas numa despreocupação suicida, ou se enervam e atemorizam, mas por motivos inventados e que não têm nada a ver com o problema real. Esses dois tipos de pessoas estão conscientes no sentido da neurofisiologia e da ciência cognitiva, mas não no sentido em que a palavra consciência tem na vida real. A consciência que essas ciências estudam é a simples capacidade de notar estímulos. Elas não podem ir além desse ponto. Não podem distinguir entre o idiota que sente frio na pele e o homem sensível a quem a visão da neve sugere, num relance, o contraste entre a beleza da paisagem e o perigo ao que o inverno expõe os pobres desabrigados. Essa diferença, guardadas as proporções, é a mesma que existe entre indivíduos dotados de sensibilidade musical e o doente de surdez tonal. Essa expressão designa a pessoa que, embora sem sofrer nenhuma deficiência auditiva, é... Simplesmente não consegue captar uma melodia. Ouve as notas separadas, mas não atina com a frase musical que compõe. Se o cantor desafina ou o pianista toca um réu e deveria entrar num fá, ela não nota a mínima diferença. Nos casos mais graves, o doente não consegue nem mesmo entender o que é música. Não nota a mínima diferença entre os concertos de Brandeburgo e o som das doutrinas das buzinas no tráfego congestionado. A doença é esquisita, mas não rara. Segundo dados recentes, 2% das pessoas têm algum grau de surdez tonal. Victor Zuckerkandl, em Sound and Symbol, 1956, diz que essa diferença assinala a distinção específica da música, separando-a de todos os demais fenômenos acústicos. A música, em suma, tem não apenas ordem, o ruído de um motor também tem. Ela tem significado, aponta para algo que vai além dos elementos sonoros que a compõem. A distância entre ouvir sons e aprender uma melodia é a mesma que há entre ouvir palavras e compreender o que dizem, ou pior ainda, entre compreender o mero sentido verbal das frases e reconhecer a que elas se referem na vida real. Para complicar ainda mais as coisas, um estudo recente, que pretendia encontrar alguma explicação neurocerebral para surdez tonal, descobriu para grande espanto dos pesquisadores que, embora as pessoas afetadas por essa deficiência não percebam uma nota errada, seus cérebros registram a diferença com a mesma acuidade com que o faria o cérebro de Mozart. Elas ouvem a música perfeitamente bem, mas a ouvem, dizem os autores da pesquisa, inconscientemente. Seus cérebros percebem a melodia, quem não as percebe são elas. Tchucar Kandler, que morreu em 1965, não poderia esperar que a sua teoria recebesse, meio século depois de publicado, uma confirmação tão eloquente. O que não lhe escapou foi a importância filosófica da sua descoberta. A percepção das músicas requer o mesmo tipo de compreensão necessário para você apreender uma situação dramática complexa, seja a sua própria, a do interlocutor, ou a que você lê em Hamlet, Crime e Castigo, a Montanha Mágica e assim por diante. Ora, para explicar o fato de que o cérebro registre uma sensação de frio, uma simples sensação de frio, os cientistas são obrigados a decompor esse fenômeno banal numa série de processos neurobiológicos incrivelmente complexos. Se você perguntar qual é o processo pelo qual nós chegamos a sentir frio, quer dizer, desde a estimulação epidérmica até que aquilo alcança o cérebro e é, por sua vez, devolvida a epiderme sob a forma de uma sensação interna, a cadeia a causar é imensamente complexa. E isso pode explicar, vamos dizer, uma simples sensação física de frio. Nem esses processos estão ainda bem explicados, mas como o sonho da ciência materialista é poder reduzir a eles a consciência inteira, explicando-a como produto do cérebro, muitos adeptos do materialismo agem como se já tivessem operado a redução e fornecido para ela as provas mais cabais e retorquíveis, daí concluindo que a consciência como tal nem mesmo existe. É apenas uma função cerebral, entre outras. Isso é charlatanismo, evidentemente, mas as fontes que inspiram vêm de ainda mais baixo do que o charlatanismo puro e simples. Notem bem, além daquela diferença assinalada pelo fato da surdez tonal, a consciência tem ainda um segundo traço distintivo que a separa de qualquer outro fenômeno conhecido no universo. Não importa do que você estará falando, o milagre da linguagem abstrata permite que você se refira aos objetos não só sem necessidade que eles estejam presentes fisicamente, mas sem necessidade que você pense neles como coisas reais. Você pode até substituir o mero conceito abstrato deles por um sinal algébrico e continuar raciocinando a respeito sem nem se lembrar dos seus correspondentes reais, seguro de que no fim do raciocínio, se for malmente correto, você encontrará conclusões que se aplicarão tintim por tintim a esses correspondentes. Se não fosse isso, não poderia existir computadores, muito menos poderia existir álgebra. No entanto, nada de parecido se dá com a consciência. Você não pode falar dela sem que ela esteja presente em ação naquele mesmo momento. Note bem, isso torna a consciência um objeto totalmente diferente de qualquer outro. Qualquer objeto, vamos dizer, até o próprio Deus pode ser referido como uma coisa externa ou hipotética. Mas não há nenhuma maneira de você se referir à sua consciência sem que ela esteja presente e fazendo exatamente isso naquele mesmo momento. Então, isso quer dizer, a consciência não pode jamais ser objeto. Ela é sempre um aspecto executivo, agente do próprio sujeito falante. O verdadeiro discurso sobre a consciência tem, ao contrário, o dom de intensificar a consciência no instante mesmo em que a raciocina a respeito dela. Como uma luz que, tão logo acesa, acende uma série de outras automaticamente e ilumina o recinto inteiro. Este é o sentido em que se fala de consciência consciência na vida real. Então, você vê, se você está falando de uma pessoa que não está te entendendo, ela está consciente. Ela só não está consciente daquilo que você está falando. Ela está consciente de que você está falando, mas não do que você está falando. Então, neurobiologicamente, não há nenhuma diferença identificável entre essas pessoas como não há nenhuma diferença entre os sujeitos que apreendem uma melodia e aquele que capta as notas separadamente, mas não capta a frase. Este discurso exige a presença do falante consciente irresponsável que se assume como presente no ato mesmo em que discorre. Se, em contrapartida, você reduz a consciência a um fenômeno genérico do qual possa falar como coisa externa, o objeto escapa instantaneamente do seu horizonte de consciência e você não está mais falando sobre a consciência efetivamente existente, mas só sobre algum mecanismo ou aspecto dela em particular perfeitamente inexistente em si mesmo. Consciência no sentido forte da palavra é autoconsciência atual, responsável, é algo que só pode existir no indivíduo real presente e atuante. Consciência genérica, abstrata, é um puro fetiche ilógico. Muito bem. Mas, se não há diferença entre o cérebro de quem apreende e de quem não apreende melodias, como não há diferença entre a atuação cerebral do sujeito que está meramente ouvindo você sem entender e daquilo que está entendendo em profundidade, é lógico que quem apreende essas melodias não é o seu cérebro, é você. Eu dizer-lhe isso não é de muita valia. Você tem de dizer-lhe a si mesmo para poder entender o que vou lhe explicar em seguida. Diga, portanto, com toda a consciência ele está dizendo uma obviedade. Quem ouve e compreende melodias não é o meu cérebro, sou eu. Repita, por favor. Sou eu. Uma vez que você tomou posse desse dado, o passo seguinte é perguntar qual o preciso sentido que a palavra eu tem nessa situação. Mas eu também não é a palavra como a maioria das outras. Não se refere a um ato, um objeto definido, pronto, acessível à experiência comum. Você não a emprega só para designar uma pessoa, você mesmo, mas para reconhecer-se nela. Isso nem sempre é fácil. Imagine, por exemplo, a frase que a gente já ouvi milhares de vezes, naquele momento eu não era eu mesmo. Você aí é, ao mesmo tempo, o sujeito da ação narrada e o sujeito que nega a autoria moral da ação. Ou nega a responsabilidade pela ação. Por exemplo, quando você estava bêbado. Quem era que estava bêbado? Era você. Quem foi que agia assim? Foi você. Ah, mas é como se dizesse, não era eu inteiro. Eu estava desprovido de uma parte essencial das minhas funções que me tornaria responsável pelo ato. Então, aí você se desdobrou, vamos dizer, num eu agente físico e num eu agente moral. E esses dois estão em conflito e você não consegue articular um com o outro. É esta impossibilidade de articular que você está designando, naquele momento, com a palavra eu. Para você ver que não se trata de um objeto, evidentemente. O que você quer dizer é que a ação não proveia daquele núcleo pessoal que você reconhece como seu, mas de algum fator desconhecido, inconsciente, como que uma força externa que eu tivesse invadido e dominado por instantes. Você pode dizer, esse é o fator externo. Você pode chamar bebida, foi a droga, ou você estava em um estado hipnótico, foi alguma coisa que não era você. Note bem, para você ter a impressão de que quem agiu não foi você, não é preciso que nada de fora tenha entrado. Basta que você tenha sido privado daquela função que executivamente assume a autoria moral do ato na hora de cometê-lo. Então, como você está privado desta parte que se assume, desta parte responsável, a outra parte lhe parece ser externa, ou ser um não eu. Então você vê como a palavra eu designa um negócio complicado. É evidente que em tais circunstâncias você não está usando a palavra eu como signo de algo conhecido, mas como instrumento de sondagem de uma diferença cuja fórmula precisa lhe escapa. Quando aqui pergunto, portanto, pelo sentido que a palavra eu tem no momento em que você se assume como sujeito consciente de um ato de conhecimento, estou perguntando tão somente pelo que você sabe de você mesmo com certeza. Estou perguntando pelo conteúdo do seu autoconhecimento. Então, qual é o conteúdo do seu autoconhecimento nos instantes em que você usa a palavra eu sem este problema que eu estou mencionando? Ou seja, a palavra eu com pleno conhecimento daquilo que você está falando. Nessa perspectiva, o primeiro e mais óbvio sentido é aquele que a palavra eu tem quando você se recorda de algo que fez, de algo que sentiu, de algo que lhe aconteceu. Nesses momentos você não precisa nem mesmo, não precisa pronunciar a palavra, nem mesmo em voz baixa, mas tenha clara consciência de quem é o sujeito da ação, você mesmo. Por exemplo, você se recorda de que em um certo momento você sentiu medo, você não precisa usar a expressão eu senti medo, você pode dizer, por exemplo, a situação era muito temível, mas é claro que o eu está subentendido, você está subentendendo que o sujeito desse estado era você mesmo. Note que nunca, nunca em tais circunstâncias lhe aconteceu de confundir-se com um outro. Sempre que você se lembra de algo que você sentiu, de algo que você fez, de algo que lhe aconteceu, você sabe que é você. E você nunca pensa que você é um outro, a não ser que você seja um esquizofrênico. Exatamente, esquizofrênico é isso, ele perdeu esta função. Nós então vamos descontá-los. O caso do esquizofrênico a gente pode estudar mais tarde. Mas o esquizofrênico às vezes fica persuadido de que ele é você. Por exemplo, ele boceja, disse que você bocejou. Sua memória pode falhar em mil e uma situações diferentes. Pode até mesmo apagar, como de fato apaga, acontecimentos, sensações, endereços, nomes, o diabo. Mas quando você se recorda claramente de ter feito, sentido, desejado ou pensado algo, sempre se recorda disso como ação sua, como estado seu, como experiência sua, jamais de um outro. Aliás, o recordar-se é precisamente saber que foi você. Não há aí a menor possibilidade de confusão. A nitidez do fato recordado é diretamente proporcional ao senso de identidade entre a pessoa que recorda e o sujeito das ações recordadas. Na verdade, a recordação é essa identidade. Quer dizer, você, no estando da recordação, você se identifica com o sujeito da ação ou do estado que você está recordando. Um segundo sentido é o que a palavra eu tem quando você a usa para dizer o que deseja, pensa ou sente no preciso momento em que o diz. Por exemplo, você diz, fulaninha, por favor, vai buscar um café para mim. Então você não usou a palavra eu, né? Você usou o mim no pronome indireto. Mas a referência que está dada é você. Quer dizer, é você que deseja o café. E você está expressando esse desejo. Aí o pronome pessoal pode vir implícito, embutido invisivelmente em uma ordem ou pedido. Quando você profere essa ordem ou pedido, não usa geralmente a palavra eu, mas está obviamente se referindo a você mesmo como fonte da mensagem. Um terceiro sentido aparece quando você fala de você mesmo a terceiros. A faixa do que eles sabem de você ou do que você pode comunicar a eles sobre a sua pessoa é somente um recorte ínfimo dentro do conjunto do que você sabe sobre você mesmo na solidão da sua consciência. Não que seja necessariamente falso ou fingido. Por mais sincero que você seja, não pode dizer tudo o que sabe de si próprio. Tem de selecionar. A seleção cria certas figuras constantes. E mais ainda, você seleciona diferentemente conforme você está falando para pessoas diferentes. Você não vai falar as mesmas coisas para o seu filho de 3 anos, para a sua mulher, para um amigo de 20 anos, ou para um cara que você acaba de conhecer, ou para uma pessoa com a qual você está pedindo emprego. Não são as mesmas informações que você transmite. Todas elas se referem a você, mas você sabe que elas não são o conjunto. E você sabe que este conjunto, embora esteja claro para você, estar claro não quer dizer que tudo que está dentro de você é claro. está claro que é seu. Está claro que é parte de componente sua, mas não quer dizer que no conteúdo tenha tudo claro. Ao contrário, você pode ter grandes enigmas sobre você, mas você sabe que esses enigmas são seus. A seleção cria certas figuras constantes, papéis sociais, que você apresenta costumeiramente nos diversos grupos e ambientes que frequenta, podendo haver diferença maior entre as várias figuras, conforme o grau de intimidade, as convenções vigentes em cada meio social e os objetivos da convivência. De modo geral, todos temos um controle suficiente dos vários papéis que desempenhamos. E sentimos ter cometido uma agafe quando nos comportamos num determinado meio de maneira que seria mais apropriada em outro. Eu vou denominar esses três sentidos da palavra eu primeiro, o eu histórico. Segundo, o eu executivo. O que está assistindo a aula agora é o eu executivo. Terceiro, o eu social. Existe uma série de interpenetrações entre esses três eus. Então, aqui termina o texto, eu vou prosseguir a explicação oralmente. E depois passava por escrito. Eu vou prosseguir a explicação oralmente. 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 E aí